Música Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça nega envio de recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a libertação de Monique Medeiros, acusada da morte do filho Henrique Borel. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, considerando não haver tema essencialmente constitucional, negou o recurso extraordinário do Ministério Público Federal contra a decisão que concedeu a Besscorpus para Monique Medeiros, acusada da morte do próprio filho, Henrique Borel, para que ela pudesse aguardar o julgamento em liberdade. Monique teve a prisão preventiva determinada logo após a morte do menino, em março de 2021. Posteriormente, o juiz de primeiro grau ordenou a soltura dela, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro restabeleceu a prisão. Em agosto do ano passado, ao julgar a Besscorpus ajuizado em favor de Monique, o então relator no STJ, ministro João Otávio de Noronha, entendeu ser possível revogar a prisão cautelar devido ao término da instrução do processo e da ausência de razões concretas para a manutenção da medida. Para o relator, não seria tolerável manter a prisão apenas com base no clamor público ou na gravidade do crime. A decisão que concedeu a Besscorpus foi mantida em setembro pela quinta turma e o Ministério Público Federal entrou com recurso buscando submeter o caso ao Supremo Tribunal Federal. O MPF alegou que fundamentos adotados pela Justiça carioca foram desconsiderados e que a comoção social gerada pelo caso seria, sim, razão para a manutenção da prisão de Monique. Mas, segundo o ministro Og Fernandes, o debate diz respeito ao exame de artigos do Código de Processo Penal que, mesmo que fossem violados, seria apenas de forma indireta, o que não justifica o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal. O ministro negou ainda a admissão do recurso do pai do menino Henry, Leniel Borel de Almeida Jr., entendendo que Leniel, que atua no processo como assistente de acusação, não tem legitimidade para interpor recurso extraordinário contra a decisão concessiva de Besscorpus.